O dia deles entra em contato lá hoje, segunda-feira inclusive, na segunda-feira para ele entrar em contato com a mãe, fazer uma ligação para a mãe, mas eles falam que não pode. Silvani é tia de Douglas da Costa Almeida, goiano de 26 anos, que mora em Paris, na França, desde 2016. Ele saiu de Goiás em busca de trabalho. Em novembro passado, deixou de falar com a família. Depois de muitas tentativas de descobrir o que aconteceu, os parentes receberam um e-mail da embaixada informando que ele está preso e que era preciso uma autorização para que ele e a mãe pudessem trocar correspondências e então se esclarecesse o motivo de estar detido. Só que isso até hoje não aconteceu e muito menos uma ligação prevista para segunda-feira passada. Diante da agonia da família, um amigo de Douglas teria ido ao presídio em busca de informações, mas novamente sem sucesso. A única coisa que ele conseguiu descobrir é que, a princípio, notícias só poderiam ser dadas aos parentes em 90 dias após a prisão, o que seria em fevereiro. Sem saber o que fazer e a quem mais recorrer, a família pede ajuda. A mãe de Douglas mora numa fazenda perto de Faina e os outros parentes de americano do Brasil, como o pai e a tia, também não sabem como agir. Se tivesse uma ajuda de alguém que pudesse ajudar, entrar em contato, ajudar a gente, passa a saber direitinho o que está acontecendo, porque fica todo mundo angustiado, já vai passar por três meses, não é resposta de nada, só sabe que está preso, preso, mas não tem outra resposta. Obrigado. 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 Obrigado.